Abre a janela e deixe a luz do sol entrar Abre o coração e deixe a tristeza sair Pego a viola e vou pro pé de joar Quem sabe o amor pode estar ali Eu não imaginava como é a solidão Revelo os segredos de tanto meu peito insistir Invento a cantiga que logo será a canção Que será amor, será ilusão Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor As planas da vida quem pensa que aprendeu Precisa passar por momentos assim como eu Que não tenho culpa e nem vou me perdoar Por não ter amor que passa a durar Eu não imaginava como é a solidão Revelo os segredos de tanto meu peito insistir Invento a cantiga que logo será a canção Que será amor, será ilusão Estou só, cai chuva fina Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor Estou só, cai chuva fina O céu trancou E a saudade do que alucina Volte logo meu amor E a saudade do que alucina E a saudade do que alucina Volte logo meu amor E a saudade do que alucina Volte logo meu amor E a saudade do que alucina